E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Frente Fria chegou e mudou o tempo na faixa leste, né? No litoral até sobe na capital, na Grande São Paulo, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba. Mas no interior nada muda, continua queimando o interior, baixa umidade, secura total. Agora na capital, Grande São Paulo e principalmente na Serra do Mar e ao longo do litoral, chuva a qualquer hora do dia. Não é chuva forte, mas chuva o suficiente para umedecer e também com a queda na temperatura, sensação de frio. Mais de 10 graus caiu a temperatura de ontem para hoje, 33 ontem no litoral, hoje no máximo 22, 23 e olhe lá. E a sensação de frio à noite por causa dos ventos. O ar frio está intenso no sul do país, sai para o Oceano Atlântico e os ventos que vêm do mar interferem sobre toda a faixa leste. O interior continua com calor, 32 a 34 graus. Capital chega até os 23, 24, no litoral 22, 23. Tempo estável com chuva a qualquer momento na Serra do Mar, no litoral, pode chegar na capital e também nos vales. Um abraço a todos. O Homem do Tempo